A gente continua aqui na cobertura do lançamento do livro Sociedade Pernambucana de João Alberto agora, o prefeito Geraldo Július e a primeira-dama Cristina Mello. Prefeito, não dá pra deixar de prestigiar essa festa, né? Não, essa festa é imperdível pra todo o Recife, os pernambucanos. Eu acho que o livro de João é um patrimônio da nossa cidade, né? É uma coisa muito importante, que já tem toda a tradição. E a festa é sempre maravilhosa, uma festa sempre muito bem organizada, bem feita, que realmente atrai as pessoas. E a gente vem também pelo carinho que a gente tem com o João. É uma pessoa de grande respeito, de grande competência, muito reconhecido pela sociedade, trata todo mundo com muita deferência, com muita elegância. O João merece esse prestígio e toda essa gente aqui no lançamento do seu livro. Hoje o senhor anunciou como que vai ser o Natal e o Ano Novo do Recifense, né? Então, adianta também um pouquinho aqui pro site, como é que vai ser? Pois é, é um ciclo natalino muito bonito. O maior que o Recife já teve, mas o mais importante, o mais inclusivo e participativo. Nós temos oficinas de pintura que estão sendo realizadas, o cuidado de colocar palcos, apresentações em toda a cidade, espalhadas em todos os bairros, pra que as pessoas possam participar. A nossa cena cultural se apresentando, todos os nossos artistas tendo a oportunidade de se apresentar. Então a gente quer muito democrático, muito participativo. E a própria decoração, que as pessoas possam curtir essa decoração, viver um pouco a decoração do Recife e curtir a cidade. Aqui, ao meu lado, um dos responsáveis também por essa grande festa, né? Que eu sei que o senhor dá a maior força pra esse momento da coluna, do site. João Alberto tá em todas agora, né? Doutor Guilherme Machado, diretor-geral dos Diários Associados no Nordeste. Eu acabei de comentar com o João, que eu fiquei 40 minutos na fila dos carros pra poder chegar aqui. Tá concorrido, né? Tá, super concorrido. E o vídeo que foi gravado com o dia do João e tal coisa, eu acabei de sair de uma hora, tinha mais de 4 mil acessos. Quer dizer, esse João Alberto realmente é um fenômeno, né? É um sucesso, uma pessoa... É um irmão, né? Que eu tenho aqui em Pernambuco e que é esse... Todo ano é essa festa maravilhosa. É o segundo ano consecutivo que a Tampa faz a festa. O ano passado com o Lulu Santos. Esse ano, ninguém menos do que Claudinha Leite. Quer dizer, é a segunda vez que o João tira um artista do The Voice Brasil pra vir fazer aqui a festa do lançamento do livro dele, né? É verdade, tá dando trabalho pra produção do programa, né? É verdade. Para o ano, tem que ter surpresa melhor ainda, né? A Tampa de Treinamento tá fazendo agora, vai fazer um réveillon agora no final do ano, né? No dia 31, logicamente, lá no Cabanga. No dia 4 de janeiro, no dia 11 e no dia 18, nós estamos fazendo o verão de Itamandaré. Todos os dias, 4 atrações em cada dia. Vai estar Ivete, vai estar Claudinha de novo, vai estar Aza de Águia, vai estar Tiaguinho, Aviões, Garota Safada, vai estar todo mundo. Todo mundo do show business, os grandes artistas vão estar lá em Itamandaré. Eu acho que todo mundo vai gostar aí. Claudinha vai dar... Vai fazer um show maravilhoso, Claudinha. Vai ser um show inédito aqui em Recife, inclusive. Vai tocar Roberto Carlos, vai tocar Djavan, vai cantar umas coisas interessantes que nunca ninguém viu ela cantando. Obrigada, boa noite. Obrigada, boa noite.